Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos continuar estudando a Bíblia, né? E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, né? Hoje, capítulos 5 e 6. No capítulo 5, a gente vai ver que Davi se torna rei de Israel. Ele já era rei de Judá, foi aclamado, surgido lá em Hebron, né? E aí os representantes de todas as tribos de Israel foram dizer Davi em Hebron. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram encontrando o rei Davi em Hebron. E o rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. E Davi, meu irmão, minha irmã, tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, rei de Israel durante 40 anos. 40 anos. Em Hebron, ele reinou sobre Judá há 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel, Judá, durante 33 anos. Davi também conquista Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos aleijados podem se defender de você. Eles acharam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é Jerusalém. E veio a ser, depois dessa fortaleza, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi... Disse Davi naquele dia. Quem quiser vencer os jebuseus, tem que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem que os cegos aleijados não entrarão no palácio. E Davi passou a morar na fortaleza, que chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna. Davi era um grande guerreiro. Era um grande estrategista militar, né? E aí, ele foi se tornando cada vez mais forte. Tanto que, pouco depois, Irão, o rei de tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe tolho de cedo e também carpinteiros e pedreiros que construíram o palácio para Davi. Aqui foi construído o palácio para Davi. E aí, meu irmão, minha irmã, Davi vai derrotar os filhos de Deus, que foi o povo que esteve em guerra contra Israel durante todo o reinado de Saúl. Ao saberem que Davi tinha sido ungido o rei Israel, os filhos de Deus foram com todos os estados e prenderam. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filhos de Deus parado pelo rei Faim, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filhos de Deus? Você vê que para tudo Davi dependia do Senhor. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, pecava, mas se arrependia, ficava sempre na dependência do Senhor. Assim nós devemos ser. Em toda a nossa vida, devemos ser dependentes do Senhor. Porque sem o Senhor, a gente não respira. Nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor respondeu, vá que eu os entregarei nas suas mãos. E Davi foi para Baal, Perazim e lá os derrotou. E aí, meu irmão, minha irmã, vocês vão ver que Davi depois recupera a arca da aliança, que é levada para Jerusalém. A arca, a arca foi levada para Jerusalém. E Lúcio Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos acompanharam e partiu para Baalá, em Judá. Para buscar a arca de Deus, a qual sobre o qual é invocado o nome. O nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. E aí, meu irmão, botaram a arca num carroção novo, levaram na casa de Abinadab, na colheira de Uzá. A arca ficou lá na casa de Abinadab. E aí, quando chegaram lá, tem um passarinho curioso, quando chegaram na eira de Nacon, os arcos, que eram os que estavam carregando a arca, não estavam tocando a arca, carregando lá a madeira, a maca que carregava a arca, esticou o braço, segurou a arca, porque os bois já haviam tropeçado. Quando aconteceu isso, o que aconteceu? O Uzá, por ato de reverência, teve sua morte ali mesmo, meu irmão e irmão. Por quê? Porque Uzá e Aéu eram fins de Abinadab. E aí, o ato de reverência, embora a intenção de Uzá talvez estivesse em boa, violou as instruções que o Senhor deu para o manuseio da arca. Ou seja, ele desobedeceu ao Senhor. Ele não confiou no Senhor. Uma coisa simples, se a gente não confiar no Senhor, como vai confiar nas coisas complicadas? É o que aconteceu aqui. E Davi ficou contrariado com o que o Senhor tinha fulminado com o Uzá. E Davi teve medo e perguntou ao Senhor, como vou conseguir levar a arca, Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E, em medida, eu vou para a casa de Obed, Edom, de Gat. A arca ficou na casa dele por três meses. O Senhor abençoou toda aquela família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed, que nela possui, por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande fé, foi a casa de Obed, Edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor, davam seis passos e sacrificavam o moio no ovinho. E você vê que Davi vai sacrificando sempre ao Senhor. Aconteceu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mikau, filha de Saul, observou a janela. E, ao ouvir o rei Davi dançando e celebrando o peito do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles levaram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi havia preparado. Ofereceram o holocausto e o sacrifício. Voltando, Davi, para casa, para abençoar a sua família, Mikau, filho de Saul, 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 ao seu encontro, e diz, como o rei Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos como um homem vulgado. Mas, Davi, aqui Mikau está repreendendo, né? Mas, com outro tipo de intenção, de intenção, mas, Davi, disse a Mikau, foi perante o Senhor que eu lancei, perante aquele que me escolheu, em lugar do seu pai, o qual, outro da família dele, quando me designou soberano, sobre o povo de Israel, sobre todos de Israel, perante o Senhor, eu celebrarei e me rebaixarei ainda mais, me humilharei aos meus próprios olhos. Mas, Senhor, eu honrado por essas escravas que você mencionou. Então, a gente está vendo aqui que a intenção de Mikau era humilhar, tinha um rancor com causa do pai, porque Davi se deu ao pai, mas, Davi, colocou aqui que ele dança para o Senhor e se humilha para o Senhor. O que é que nós façamos, façamos para o Senhor. Ô, ô, diz Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo me venha. Que o Espírito Santo que Deus tenha sobre nós, tocando o nosso coração, que nós estejamos segundo a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus.